Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de unboxing da caixinha do site da Look Fantastic e hoje vamos abrir a caixinha do mês de Fevereiro, que é esta aqui que eu já vos mostrei que é vermelha e como é óbvio é por ser o mês do dia dos nombrados e portanto, hoje vamos abrir a caixinha e vamos falar sobre os produtos que vêm lá dentro o que é que eles fazem e um overall review da caixinha por isso vamos começar, como vos mostrei, a caixa é vermelha por cima, rosa por baixo e depois, como sempre, na tempinha, traz a sua frase, este mês diz, deve dizer algo relacionado com o amor diz, meraki, doing something with soul, creativity or love depois traz, como sempre, a nossa Elle Magazine, que eu este mês não tirei para vos mostrar, tiro sempre traz assim esta capa e na traseira traz Gabriel de Chanel e traz também a revistinha que traz todos os meses, portanto, a Beauty Box revistinha que traz algumas novidades, diz um bocadinho sobre os produtos do mês que vem e fala um bocadinho sobre os produtos deste caixinha, o que é que fazem, tal, 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 tal e quando abrimos, temos assim, logo à vista, 6 produtos e eu vou pegar neles de forma aleatória, vou falar sobre cada um deles Ora, o primeiro produto é este produto de Caudalie, que é até bastante famoso quem conhece alguns produtos da Caudalie, acho que esta é uma das gamas mais, pelo menos vou falar por mim, é das que eu ouço mais falar, que é a Vino Source e este é o Serum S.O.S. Desalterante portanto, é o Thirst Sequencing Serum, para peles desidratadas e é um tamanho de 10ml, assim, pequenino e este diz para aplicar de manhã e à noite para o rosto e pescoço antes do hidratante aqui na revistinha diz também que este é para pele muito sensível obviamente, diz que ajuda a trazer água e balancear a pele que precisa que está mais desidratada, que traz ácido hialurónico que ajuda a dar um aspecto mais hidratado e luminoso é um tamanho muito, muito pequeno, eu acho mesmo sendo para o rosto quer dizer, normalmente os cremes costumam ser tipo 30ml não é assim tão pequeno quanto isto mas pronto, poderia ser um bocadinho maior mas pronto, 10ml não é assim, tão mal tendo em conta que é para o rosto é um bocadinho, gostaria que fosse um bocadinho maior mas é um produto que me parece muito interessante e eu gosto muito dos produtos da Caudalie e portanto, é sem dúvida um produto que eu vou experimentar principalmente quando estiver doente ou quando for para um país assim que está muito frio e a nível voltar assim meio louca porque a minha pele raramente desidrata mas quando a minha pele desidrata, desidrata a sério portanto, isto vai ser the one em seguida temos da Filorga esta máscara e esta chama-se Filorga Meso Mask Mask Lisante Iluminator Smoothing Radiance Mask isto deve ser basicamente uma máscara iluminadora ele diz aqui que é um superstar product da marca e que dá luminosidade e radiance à pele ajuda também com as pequenas linhas e a preveni-las clicar no rosto e no pescoço e deixar de 15 a 30 minutos e depois remover parece-me muito bem parece-me muito bem eu adoro máscaras só é pena mais uma vez que seja um tamanho mais pequeno mas pronto, esta aqui já é mais aceitável sem dúvida é melhor do que 10 mililitros esta é 15 parece-me muito bem tendo em conta que a máscara é uma coisa que não usamos todos os dias isto deve dar para ir para umas 3 ou 4 aplicações digo eu se calhar mais portanto, é uma boa para experimentar e é um tamanho que vá não é de sonho, mas é um tamanho melhor, por exemplo, do que 10 mililitros e parece-me muito bem gosto muito deste tipo de coisas e adoro máscaras portanto, parece-me muito bem temos este tubinho amarelo que é do Dr. Popó Popó ou Pau Pau? não tenho bem a certeza isto diz que é um multi-purpose soothing bone with natural popó for lips, skin, cuticles, beauty finish e fragrance free também de 10 mililitros este aqui, pelo que eu estive a ler e este eu não vos vou ler, tipo, no geral vocês, pronto, se receberem caixinha leiam mas isto também é o que me parece é que é um daqueles, tipo, bálsamos multi-propósitos portanto, dá para várias coisas dá, tipo, para zonas muito desidratadas tipo, cotovelos, ombros, sei lá queixos, narizes se tivermos com os narizes em ferida por exemplo, de uma gripe lábios muito desidratados é, tipo, faz-me lembrar em termos de multi-usas faz-me lembrar um produto da Elizabeth Arden que é o Weight Hour Cream deve ser, assim, um género de mesma coisa só que este, em termos de ingredientes diz que traz o Popo Fruit que é a papaya vim agora a descobrir que está aqui escrito aloe vera e azeite portanto, diz que é um must have tal, tal, tal para aplicar em todo o lado que necessitarmos diz aqui, realmente sítios chiques tipo, cotovelos pés lábios cutículas sunburn portanto, queimaduras do sol irritações pronto, é mesmo é o género é o género que eu vos estava a dizer portanto, é uma questão de se experimentar em seguida, temos o único produto de maquilhagem desta caixinha que é uma sombra e esta eu acredito que seja full size portanto, também inteiro da marca Bella Pierre que é uma marca que já recebemos aqui antes e esta é a Bella Pierre Shimmer Roll portanto, é supostamente uma sombra em roll-on para aplicarmos e ela diz que pode ser tanto para o corpo como para os olhos a questão aqui é e eu vou já explicar porque eu já tentei usar esta sombra isto aqui diz que é para completar todo um look ou para de fácil aplicação só num instant roll ficamos com os olhos completamente luminosos e bonitos tal, tal, tal porque isto é uma coisa de champanhe lá, blá, blá, blá agora eu vou-vos dizer uma coisa isto é assim isto no mínimo devia vir com algum tipo de instruções porque o que está cá dentro é um pó champanhe solto isto não tem qualquer tipo de não é um creme portanto, as sombras normalmente em roll-on são em creme para pegar ao olho isto é um daqueles produtos que não vale a pena usarem sozinho não sei se foi eu que apanhei o mal ou se eles são todos assim mas isto é um roll-on realmente e se nós fizermos roll-on sai mas isto é pó isto é pó solto sai pó solto eu vou tentar fazer um close-up mas se eu fizer literalmente assim superar ele vai todo à vida literalmente não sei se dá para ver mas pronto e fica um bocadinho mas depois se eu fizer assim já foi já não tenho nada portanto é assim isto aqui como maquilhagem mesmo para o corpo para o corpo se vocês misturarem por exemplo com um creme tudo bem vai agarrar e para os olhos vocês têm que aplicar algum tipo de coisa molhada desde água gotas de olhos fix plus um prime qualquer coisa para o agarrar porque isto é um é tipo uma sombra em roll-on que é suposto de ser de fácil aplicação para tal 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 e já está mas depois quer dizer não se pode usar sozinha porque isto sopra-se e vai-se embora portanto eu não percebo apesar de parecer-me muito bem e tal é um produto que na minha cabeça não faz muito propósito sinceramente bem anyways por fim tenho mais dois produtos e tenho aqui já a revistinha aberta que é para ser fácil para vos falar dos ingredientes tenho um esfoliante desta marca que é Trifl Cosmetics que nós já recebemos aqui também recebemos um iluminador líquido que eu até gostei bastante tipo daqueles iluminadores que podemos utilizar sozinhos no rosto ou por exemplo podemos misturar com a base mas é super iluminador pronto este é um scrub portanto um esfoliante e isto pelo que eu estive a ler na revista é suposto ser usado em conjunção com o Dr. Pop-Paw para os lábios para termos os lábios perfeitos para a edição de lentinho blá 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 supostamente é esse é esse o propósito deles portanto temos este scrub para esfoliar os lábios e tirar as peles mortas e eles ficarem super macios e super preparados e depois o bálsamo multipropósitos do Dr. Pop-Paw para os lábios ficarem perfeitos e preparados para o dia de São Valentim ou para um batom mais forte ou whatever e este é o Sugar Pear estava a tentar tirar o plástico mas não estou a conseguir este é o Sugar Pear Lip Scrap e este é um esfoliante de também quantos mililitros este também traz 10 mililitros e este diz que traz manteiga de cacau óleo de amêndoas doces e óleo de sementes de pican para hidratar e nutrir os lábios e disto também traz que se trata de pera para ser um treat para os nossos lábios e etc pronto lá está eu gostava muito de abrir isto para sentir o cheiro porque o cheiro deve ser qualquer coisa de espetacular no entanto a coisa não está nada fácil mas pronto é assim ah já consegui é um esfoliante é assim também até que ponto esfoliantes na minha opinião quer dizer há esfoliantes mágicos realmente estou para aqui a dizer isto mas há esfoliantes que são qualquer coisa de espetacular vamos já agora ver se isto é muito consistente ou se é mais para o por exemplo para o rijo isto tem aqui uma proteçãozinha duas na verdade isto vem é muito bem protegido só vos digo isso pronto ele é um bocadinho mais líquido adoro e cheiro ai o cheiro disto oh my god isto nem me cheira a pera isto cheira meia álcool super doce adoro humm humm gosto apesar de ser muito pequenino isto para os lábios vai render imenso tempo é tal como o Dr. Paul Paul se vocês usarem só para os lábios acaba por render e por fim temos um produto da marca Elemis que é o Pro Collagen Marine Cream e é um anti-winkle day cream anti-aging este supostamente pelo que eu percebi é um produto estrela da marca Elemis eu conheço alguns produtos da marca Elemis por acaso este aqui eu não conhecia portanto não sei diz que é um best seller este creme é tão famoso como por exemplo um Chanel nº 5 é o que diz aqui pronto diz que é perfeito para todos os tipos de pele ajuda para a hidratação e a pôr a pele com um aspecto mais bonito e a portanto alisar as finas linhas super hidratante não gorduroso não pegajoso e uma fórmula muito levezinha tal 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 e ótimo como primer pronto e diz só que tem colagênio e que após 14 dias já se vê uma grande diferença a nível de hidratação este é de 15 ml também não também muito mal tendo em conta que é para rosto e normalmente os cremes de rosto costumam andar nos 30 ml portanto é metade de um creme de rosto portanto não está mal eu vou experimentar e pronto é este vídeo espero que tenham gostado devo-vos dizer que apesar dos cremes de rosto tanto da Elemis como a máscara da Filorg serem 15 ml e até não ser um tamanho mau tendo em conta que são produtos que o full size deve ser tipo 30 ml e este produto de maquilhagem seja creio eu tamanho inteiro eu não estou super satisfeita com esta caixinha não pelas escolhas porque eu gosto muito das escolhas esta máscara estou super curiosa estou super curiosa com este esfoliante que tem um cheiro inacreditável e este Dr. Pop ou se for tipo um 8 hour cream de Elizabeth Arnon adoro mas o que me desilude um bocado nesta caixa é o único produto de maquilhagem ou o único produto full size neste caso seria este que para mim é um total fail porque é suposto isto ser um produto rápido de rápida aplicação tipo on the go mas não é porque é um produto que vai precisar de qualquer outra coisa para funcionar e depois quanto ao resto não nos traz mais nada de tamanho vá mais substancial parece-me a minha que é amostrinhas 6 amostrinhas vá 5 amostrinhas de cremes e um produto full size de maquilhagem que na verdade para mim é um fail portanto não é a minha caixa favorita apesar de ter produtos que eu estou super curiosa e que estou mesmo acho que mais uma vez tal como a de janeiro foi uma caixa que me desiludiu um bocado espero que vocês tenham gostado aí em casa não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que é que acharam na vossa caixinha deste mês e quais é que são os vossos produtos favoritos não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo